Ui! Ui! Caralho! Aí! Sai grande! Começou agora! Olá! Boa! Boa! Aqui! Nossa! Ah, sempre que eu perdi aquele peixe, deixei a posição da correnteza... Caralho, tem muito ali né? É uma frustração de ver um milhão de peixes... De ver um milhão de peixes subindo e não bater... ... 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 Tô Tava filmando onde tu foi errar Quando embolou tudo Eu filmei pra ficar engraçado Aí já bateu na minha E já entrou pra ti também Boa, top Fui, bora lá pegar mais Vai que vai pescar e não leva as coisas Aí A gente carrega da IGFA, já tá vendo? Eu não ia fazer lugar nenhum sem ela não Ah, isso foi embora Aí, boa Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com os tapons Vou te dizer Minhoquinha, meu amigo Não desdém mais o peixe assim Esse não solta, né? Esse raparinho É o que eu falei, a maré começasse a virar Ele ia aparecer Quer opçar? Vou soltar a virança Tá Tá filmando? Tô Só mostrar aí, acabou-se Ele podia soltar logo aqui Boa, velho Boa, velho Teste top Pode dar, ficou bonito a imagem Dá até pra fazer uma fotinha depois Cara, pegou no céu da boca, velho É bom demais quando ferra aí Vou dar um grande e é Cuidado com a ponta da vara A barralinha enrolou Vou dar um peixe grande e é E aí Aê Tá quase O peixe atrás dele Pega o alicate, bicho Pega o alicate, bicho Me deu um Ó Minhoco Aí Aí Foi Cuidado Pesta mais Ui Caralho Aí Sai grande Sai grande Começou agora Eita, eita A Boost Bluezinha trabalhando A Boost Bluezinha trabalhando A Boost Bluezinha trabalhando Rapaz Ui Uou 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 Top, olha a tomada de linha que vai dar Sai daí Sai daí, sai daí Sai daí Sai daí Aí Ó a carreira Ih Não tá ferrado com o babyzão, oxe, oxe Olha isso Olha isso, minhoca Puta que pé É Olha isso, minhoca Puta que pé É muito grande É meu mal no fly, véi Olha isso Ó ae, pussar home made Com a sangra quadrada Bio worm Ó a Boost Bluezinha galera, como é que trabalha Nossa senhora Parece que o peixe está ancorado no fundo Olha isso Tomando a linha Jampa Fishing O contato do meu brother vai estar no vídeo Para quem quiser O cara é chato, mal acostumado Olha aí Varinha Boosty Blue da Eco trabalhando nos babies Espera aí Não é Furiba não O cara faz o que é Não vou nem falar nada Isabel do cara Olha essa vara Meu braço já está caçando aqui Antes de segurar isso para o sábado Vai Vai, vai, vai Assim é foda, né? Bota o peixe direito Tu não estava mandando eu subir o peixe Por exemplo, que eu estava alisando E tal Olha aí Olha a alisada A alisada do caralho Se ele não acordou Agora eu segue Foda, bicho O peixe foi abaixo do barco assim Olha o tamanho do que está subindo, cara Sai do motor, vaca? Vocês gostam muito de motor vocês Quando ele vier Bota ele para cima Com a cabeça para cima Espera aí Ele tem que vir aberto Varinha 8 Uia Meu Deus Bota 8 para chorar O que é isso, meu? O que é esse peixe tem, brother? Olha aí O jogo está ali para cá Tu viu a alisada saindo do lugar? Agora Ele não vai se entregar agora, não Não preciso Mas se ele for dar um vacilo aí Que eu acerto ele Não, ele não está deixando nem eu controlar ele aqui em cima É peixe bom, pô Olha, vamos lá Tentar agora Espera Tem que ser assim Puxar para cá, ó Bicho, entenda Não é culpa minha Ele que não vem Ele está teimoso Bota a vara para o meu lado Do jeito que está agora Para cá, para o meu lado Aí Caralho Olha aí Eco Boost Blue Tua dúvida Olha o tamanho dessa jaca, minha Puta que pariu, velho Está com o celular já no jeito aí? Não, caramba Bem ferrado demais Durou? Não Levanta um pouquinho para o sa Aí Está home made Foi, solta aí Faz o vídeo aí Olha aí Jaca do Paraíba aqui A mão fecha nem no rabo do peixe Varinha Boost Blue Trabalhou Bora lá Bora lá, bichão Foi Foi saudável ainda É nóis Olha lá Respirou linda Se eu não lembrei Se eu não falei Pocardinha Você me dane Start recording Olha Ui Olha o rabo Que bom, mano Que bom, mano Que cara chato, mano Olha o tamanho do rabo Olha o tamanho do rabo Olha o tamanho do rabo Que cara roubado Porra Isso aí pelo menos Não vou tirar uma foto não Mas vem, chega aqui Que eu vou tirar o print depois Bora Se não seria meu maior roubado Do no fly Eu mito O pessoal tá foda, mano Mas vai ficar bom Beira de lado rapidinho Só pra tirar o print depois De lado, sim É Boa Pegou tudo? Pegou É porque a da frente é cropada, né? Sim Vamos lá Vamos lá Vamos embora agora Vamos organizar tudo E vamos pra outro Outro lugar Infelizmente vocês não vão ver mais Daqui pra frente, galera Mas é isso aí Tchau, né? Ui Boa Aí Meu primeiro roubado de respeito na carretilha O cara não me espera Aí Porra, é vasso, brother Estranhando Amaronado Bota o rabo dele Bota a cabeça dele mais pra mim Levanta um pouquinho o rabo Abaixa a cabeça e levanta o rabo Abaixa a cabeça e levanta o rabo Aí Abaixa a cabeça dele Abaixa a cabeça Aí Aí, aí Tá top Nunca pego pevo aqui Deu o camarão que eu fiz pra Yuri O bicho entrou Pois é Acabou-se A exploragem Diazinho Suado, hein, minhoca? Foi suado hoje Mas eu falei que eles não iam ver mais nada Era isso que eu queria dizer Era só uma brincadeira, bicho Mas É isso, faz parte Tirei um tapão bom Perdemos um monte de roubalinha aí Foi Foi legal Valeu Valeu, valeu